A Nova Paraty tem tanta novidade que não dá pra mostrar tudo aqui. Por isso, é você que vai escolher o que quer assistir. Se você quer conhecer o design, ligue 0800 70 40 11. Se você quer conhecer o interior, ligue 0800 70 40 22. Se você quer conhecer os detalhes de acabamento, ligue 0800 70 40 33. Agora, se você quer ver a maravilha que é dirigir a Nova Paraty, ligue aqui. Nova Paraty.